Com esta lasanha eu vou ser capaz de atrair Garfield direto para a minha armadilha, é perfeito! He he he! Algo cheiro é delicioso! É o que eu acho que é! Lasanha! Tenho certeza que eles não se importarão se eu pegar isso! É por isso que eu odeio segundas-feiras! Eu finalmente peguei você, você me pertence agora! Isso significa que não há lasanha! É hora de dormida, mamãe! Eu acho que ela se esqueceu de trancar as gaiolas! Ouça, precisamos trabalhar juntos se quisermos escapar! Procura uma chave para escapar desse porão! Pessoal, nós estamos aqui nesse escape da tia doida! Escape da tia dos gatos! Isso! Ela nos raptou, a gente tem que sair daqui! Não há escapatória? Nós precisamos pegar uma chave! Aqui! Boa! Olha só, gente, não há escapatória! Nossa! Está bem aqui! Ela foi dormir um pouquinho, gente! Mas ela esqueceu de trancar as portas! Sim! E agora, Vi? Eu já peguei a chave! E agora? Vamos abrir! Nossa, estou com medo! Cuidado para não acordar ela! Eita, ela está dormindo, gente! Olha só! Olha isso! O quê? Essas armadilhas matam! Não pode pisar, né? Na ratoeira! Na ratoeira! Gente, ela está caçando rato demais aqui! Olha o tanto de ratoeira! Espere, gente! Tá, e agora? Chegamos aqui! Tá! Checkpoint avançado! Cuidado! Boa! Que perigo! Essa tia é doida, viu? É, uma tia muito malvada! Ela não gosta de gatos! E agora? Sim, ela tem um monte de gato no porão, mas não gosta de gatos? Não, gente! Será que ela quer comer os gatos? Ah, que horror! Cuidado com as ratoeiras! Tá, eu não sou rato, tia maluca! Nossa, olha a ventania! Ai, gente, está calou mesmo! E agora? Ah, tem que sair pela janela! A tia Zuna! Para onde você acha que está indo? Tchau, tia! Tá! Corre! Aí, calma, calma, calma! Gente, o jardim dela tem um monte de... Gnomo! Gnomo! Eu vou pegar a lasanha, porque eu sou a vida louca! Pronto! Já! Peguei, Garfield! Olha só! Estou feliz em ver que nós dois seremos vivos, mas não estaremos completamente seguros até chegarmos à casa de John! John é o amigo dele, gente! É, o dono dele! Podemos chegar lá se seguimos essa estrada! Garfield! Vamos escalar e passar pelos telhados! Mas nós não somos gatos, Garfield! Eu sei que eu pareço gato por causa da minha orelhinha, mas a mamãe não parece um gato! Não, gente! Ó, cuidado, porque aqui tem muito carro! Olhem para os lados quando atravessarem as ruas, tá bom? Sim! Ai, lá vem o carro! E é muito importante, só andem na faixa de pedestres! Ó, vamos fazer um parkour aqui! Boa! Eu acho que eu vou processar essa mulher! Sinceramente! Eu tô traumatizada! Eu acho que não vai dar tempo, ela vai pegar a gente primeiro! Precisamos desligar o gerador para limpar o caminho! Ok, vamos por onde? Por aqui? É, por aqui! Ai, tem uma lasanha! Cuidado que cai o... Tem uma lasanha em cima do poste! Você é uma lasanha, né, mamãe? Eu amo lasanha! Será que você é parente do Garfield? É verdade, é a minha comida favorita, gente! Sim, bora lá! Desativar o gerador! Tá, aperta no E, né? Bom, agora não tem mais perigo da gente tomar um choque! Verdade, gente! Gente, e agora? Vamos por aqui? Vamos pular! Cuidado com esse... Quindacha é o nome? Não é quindacha! Nossa, e agora? Vamos pular aqui? Por aqui, é! Ai, gente! Eu tô com medo de tomar um choque! Eu também! E, pessoal, já vão deixando aqui nos comentários! É! Emojis de gatinho! Gatinho! Por causa do Garfield! Sim, olha aqui, gente! Ai, eu levei um choque! Nossa, Bih! Ainda tem alguma coisa que a gente tem que se preocupar! O quê? Essa bola gigante! Sim! Nossa, e agora? Boa, bora passar! Só lá vem ela! Ai, 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 ai! Vai dar tempo! Ai, pronto! Tô aqui atrás, gente! Conseguiu? Consegui! Ai, galera! Não, gente! Essa bola malvada! Fica atrás do murinho! Ai, não! Bola malvada! Bola malvada? Que fofinho! Tá, vamos esconder atrás do murinho! Se você olhar para lá, você pode ver a casa do John! Estaremos seguros quando chegarmos lá! Nossa, mamãe! Oi, Bih! Você spawnou aqui! Se você olhar para lá, você pode ver a casa do John! Tá certo, ele já falou isso! É, isso mesmo! Pra onde agora? É, segue essas... Olha isso, olha isso, pessoal! O carteiro ali! Vem aqui você! Não há animais perdidos na cidade! Mas a gente não é animal! Exatamente! Eu sou só uma pessoa! Me achando com cara de cachorro? Calma aí! A Vitória até que parece uma gata, né? Contra a fada, são argumentos! Você tá me chamando de cachorro! Não! É que eu pareço um gato! Ah, tá! Atalho para a pizzaria! Corre, Vi! Oi, gente! Ah, é um guarda! Ele não é carteiro, ele é guarda! Sim, gente! E ele tem gêmeos! Ele é gêmeo! Sim, ó! Já tô passando, gente! Eu também! E agora, pra onde a gente vai, Vi? Pegar a lasanha aqui, ó! Ah, lasanha! E pra que serve essa lasanha? É porque, no final das contas, a gente fica feliz! Todo mundo gosta de uma lasanha! Ah, é verdade, gente! Eu gosto de lasanha! Tá, vinha, vamos pegar! Olha só! Gente, a gente tem que... Eu não vou deixar você escapar! Calma, senhor guarda! O que a gente te fez? Você é cachorro estranho! Eu? Eu sou cachorro! Corra! É uma torta para que possamos derrotá-lo! Não sou cachorro, não, né? É, não sou cachorro, não! Ok, pessoal! Nós precisamos pegar a torta e derrotar o Larry! É, tem que pegar as tortas e jogar nele, sim! Ah! Toma, toma, tortada! Ele joga armadilha! Sim! Eu tô escondida aqui, ó! Ele joga armadilha e eu me escondo! Boa! Ah, consegui! Eu tô dançando! Toma essa! Toma essa! Eu consegui! Vamos sair daqui antes que os outros cheguem! Gente! Quem é o dono do Garfield? O John, né? É o John! A boca dele é falar esse John, gente! Bora lá! Sim! Vamos lá! Calma aí! Me espera, Vi! Vem, mamãe! Qual é a comida favorita do brócolis? Dos garfos! Brócolis! Gente, você sabia que a Lili, que é a nossa cachorra, gosta de brócolis? Ela ama brócolis! Principalmente com caldinho, assim! Qual dia da semana a garfos não gosta mais? Segunda-feira! Segunda-feira! Hum, tá fácil! Boa! Sim! Olha só! Eu joguei fora a chave sobressalente, proprietário! Nossa, gente! Ele jogou a chave fora! Acho que podemos encontrar a chave para destrancar a porta aqui, no lixeiro! Então vamos procurar a chave no lixeiro, né? Sim, gente! Olha aqui a lixeira! Lixeira! Tá! Aqui, gente! Eu só queria estar na minha casa, tomando café! Do nada! Eu fui raptada! A gente é raptada pela tia dos gatos e a gente tem aqui que passar pelo lixeiro, sujar a nossa botinha! Gente, eu acho que a dona dos gatos tá um pouco míope demais! Porque, tipo assim, ela não percebe que a gente não é gato! E agora? Eu pulei! Não, mas esse é o caminho do normal! E agora? O começo? Pra onde a gente vai, gente? Ah, tá! E não, gente! A gente fez errado! Ah, é pra cá? A gente fez ao contrário! Sério! Aqui é a chave, gente! Ai, meu Deus! Cadê a chave? Tá ali embaixo, ó! Aqui? Isso! Nossa, tá escondida atrás do... A gente fez o parco ao contrário! Não tinha achado a chave! Parco reverso, gente! Ah, gente! Não é culpa minha! E agora? Vamos lá! Vamos lá, gente! Abre essa porta! Abre a porteira! Abre a porta, mariquinha! Eu não abro, não! Abre a porta! Ai! O chão! Não pode! Cuidado! Cuidado! Gente, isso tá ficando um pouco insano! Sim! Consegui não morrer! Boa! Check point! Você não pode escapar de mim, gente! Ela tá com raiva mesmo, né? Nossa, tia dos gatos! Calma aí! Eu posso fazer um bolinho pra você? Preocupa não! Sim! Olha só, gente! A avó da Vitória, que é a minha mãe, ela faz bolinhos deliciosos! Sim, gente! Nossa, eu amo a comida da avó e ela faz bolinhos deliciosos! Sim, gente! Bolinho! Bolinho da chuva também! Ah, eu morri! Morreu, Vi! Eu já tô aqui! Ó, eu tô passando! Eu tô pró, viu? Eu, hein, ó! Gente, ó! Só usou o skip stage uma vez! Ó, pelo menos... E agora, Vi, eu vou te esperar porque eu não sei qual lado! Vem, Vivizinha! Ó, bora lá! Cuidado pra você não escolher o lado errado! Por onde a gente vai? É pelo mesmo lugar, pulando as plataformas! Ah, não! Eu vou por outro lado! Meio rebelde! Ela vai pro outro lado e deu certo! Não, não deu, não! Uma hora depois... Ah, que dito! Bora! A saída agora, gente! Nossa, gente! Nós estamos quase se finalizando a casa da tia! Só espera eu colocar as mãos em você! Não! É literalmente as mãos dela! Sim, tem que pular na mão dela, gente! Quatro dedos! E agora? Gente, vamos lá! Vem! Uh! Bora! Boa! Isso! Tudo bem, então! Vamos cortar para a perseguição, gente! Calma! Nossa, gente! Não precisa ficar assim! O chão é lava! Ah, gente! Aqui, ó! A tábua de passar! Tábua de cortar! Aqui, gente! Ó! Tem uma tábua gigante! Você tá flutuando na minha... Na minha tela! Olha ali a cara da tiazona! Ui, gente! Vem a tábua! A tábua tá indo, tá vindo! Boa! Boa, gente! Ai, gente! Quase eu caio! A mamãe foi! Não pode pular! A mamãe não pode pular? Não, senão você cai! Eu pular! Viu? É meu dia! Ó, tô subindo as escadinhas! É muito fofinho, gente! Saindo! Não, gente! A porta tá aqui! Você me pegou! Tem um buraco aqui! Ela tá falando alguma coisa! É mentira, ó! Você me pegou e é tudo seu! Ah, não confio nela! Ah, mas eu acho que essa é a história! Uma pizza gigante, Garfield! Uau! Ninguém está por perto! Por que a gente não come um pouco? Ah, então vamos! Boa ideia! Ah, é tão bom! Ah, eu quero pizza! Eu não me sinto tão bem! Eu também não! Deu dor de barriga! Ai, gente! Relaxante na pizza! Eu não me sinto bem, Vi! Ai! Viemos pro céu das pizzas! Ah, não! Nós comemos tanto que agora estamos doentes! Parece que eu preciso ir lá embaixo acordar o Garfield! Eita, galera! É o sonho dele, será? Eu acho que sim! Deve ser! Bora lá! Vamos lá! Vamos pular aqui nas pizzas pra ir pra conseguir chegar até o Garfield, gente! Confesso que se eu estivesse em um paraíso dessas guloseimas delícias aqui, eu também não resistiria! Gente, é muito gostoso! Sim! E agora? Torta! Ah! Tá atrás de você, Vivi! Tá bom! Pode ir vindo! Aqui a gente tá andando no macarrão da pizza! Que legal! Macarrão da pizza! Garfield! Onde estou? Parece que fomos recapturados enquanto estávamos dormindo! Felizmente ela esqueceu de trancar as gaiolas de novo! Vamos sair daqui! Ah, não, gente! Que isso? Não! Não é possível! Bora! Vai! Corre! Deve ter alguma porta ali pra gente sair, gente! Tem alguma coisa errada, né? É possível! Ela não tá mais aqui! Oh! A tiazona! Ela tá revoltada, gente! Vamos jogar novelo de lã! Vamos lá, gente! Toma novelo de lã! Joga e se esconde, ó! Porque ela joga... Nossa, ela joga lasanha, é? Não é aquelas redes de prender! Toma uma novelada pra você... Bem na sua barriga! Ela joga bomba também! Ai! Nossa, essa tiazona tá... Olha, eu tô escondida dentro do fogo aqui! Boa! Da lareira! Da lareira! Você me pertence! Agora é hora de ser um bugatinho e voltar para a sua gaiola! Oh, não! O que é isso, gente? Onde é que a gente tá? Nós caímos no buraco! Ha, 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 ha! Gente, agora nós temos que lutar com ela! Toma, tia! Malvada! Malvada! A sua testa tá azul! Não gostei disso! É a sombra! Calma, vai! Vai, 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 vai! Ela tá quase... Foi! Boa, Vi! Boa! Ela caiu! John! John! Vamos voltar para a casa do John! Vamos! Lá é muito divertido! O que é isso, gente? É um dente? Ei, você não saberia dirigir um carro, né? Dá sim, dá certo! Nossa, claro! Com certeza, essa não é uma péssima ideia! Você sabe o que está fazendo, certo? Conseguimos! Obrigado por toda a ajuda hoje! Você merece uma fatia fresca de lasanha! E aí, o que você diz? Tá dancinha, gente, de novo! Estou feliz que a gente se conheceu! Vamos entrar! Oba! Finalmente um pedaço dessa lasanha incrível! Ih, pessoal! Nós conseguimos escapar da tia doida! Ih, gente! Olha só a cara dela! Você nem me pega! Lero, lero! Lero, lero! Então, pessoal, foi esse o vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! E já deixe o seu... Like, like, Mine Blocks! Like, like, Mine Blocks! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri